Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estou iniciando mais um vídeo aqui para o canal Thriller TV. Desde já eu conto com a ajuda de todos vocês que estão me assistindo. Se vocês gostam dos conteúdos que eu compartilho aqui no canal, não deixem de se inscrever no botão aqui abaixo, onde diz inscreva-se. Se puderem também avaliem o vídeo logo no início, para que ao final vocês não se esqueçam e compartilhem o vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Assim vocês contribuem muito para o crescimento do canal e me incentivam a continuar sempre com os vídeos. Então vamos ao assunto do vídeo de hoje. Hoje eu vou falar a respeito do caso Jéssica Carlini Ananias da Costa, que aconteceu em maio de 2013 na cidade de Apucarana, no Paraná. Toda essa história começa cerca de 4 anos antes, quando a Jéssica era casada com um homem que tinha o nome de Bruno, e que na época dos fatos, tinha os seus 26 anos, ele cursava direito, fazia faculdade de direito para se tornar um advogado. Ele inclusive estava já no final dessa faculdade, faltaria menos de um ano, mais ou menos, para que o Bruno viesse a se formar. Ele já estava inclusive trabalhando nessa área, fazendo uma espécie de um estágio. A Jéssica trabalhava no supermercado da cidade e a Jéssica sempre se deu muito bem com a família dela. Com os pais, o Bruno também era muito próximo da família, inclusive os pais do Bruno moravam na mesma rua em que ele e a Jéssica moravam. Os pais sempre tiveram uma ligação, inclusive com a filha, que os dois tiveram juntos. E o Bruno José da Costa, ele passou a ter um envolvimento amoroso com a sua própria sogra, Célia Forte, que na época dos fatos tinha 46 anos de idade. Os dois, eles passaram a se encontrar, claro, sem que a Jéssica soubesse. E a Jéssica demorou muito para perceber que os dois estavam envolvidos amorosamente, porque as famílias eram muito próximas, então era comum a Célia frequentar a casa da filha Jéssica, ajudar nos cuidados com a filha da Jéssica, que ainda era pequena. Na época em que tudo aconteceu, a filha da Jéssica tinha apenas 6 anos de idade. É claro que eu não vou divulgar o nome da filha, porque não é necessário e não precisa expor um menor. E então a Jéssica e o Bruno, eles começaram, desculpem, a Jéssica, a Jéssica então ia trabalhar, por exemplo, em determinados dias, e o Bruno e a Célia, eles ficavam sozinhos em casa e acabavam se encontrando, se envolvendo amorosamente. Em um determinado momento, inclusive a Jéssica já muito desconfiada, ela começa a questionar o Bruno, se o Bruno talvez teria uma amante, porque o Bruno não demonstrava mais interesse pela Jéssica. Logo que ela e o Bruno, eles se envolveram quando ela tinha, por volta dos seus 15, 16 anos, a Jéssica era uma menina muito alegre, inclusive ela era uma menina magrinha, se cuidava muito, era muito bonita. Depois que eles casaram, inclusive a Jéssica teve essa filha, ela acabou ficando meio esgotada emocionalmente, devido ao Bruno ser muito ausente em casa, não demonstrar interesse por ela. Então, ela acabou ficando assim, meio que triste, deixou inclusive de se cuidar e aumentou muito, muito o seu peso. A Jéssica, na época em que inclusive tudo aconteceu, em que o Bruno tirou a vida dela com a ajuda da própria mãe, a Jéssica estava pesando praticamente o dobro que ela pesava na época que ela conheceu o Bruno. Talvez a maneira que o Bruno tratava ela contribuísse ainda mais para que ela não se cuidasse, não se preocupasse, de repente, em estar aumentando tanto o seu peso. E, inclusive, existe um áudio, que é um áudio que foi colocado até mesmo no dia do julgamento do Bruno, que nesse áudio a Jéssica, ela chora muito, ela se emociona demais, é um áudio de uma ligação que aconteceu entre os dois, e ela fala nesse áudio que ela não aguenta mais a situação que ela e o Bruno, eles estão vivendo, que o Bruno está muito distante dela, a essa altura ela já sabia do envolvimento do Bruno com a mãe dela, ela teve medo de expor isso para a sociedade, por conta do vexame que seria, todos iriam comentar, como assim uma mãe está em cima do próprio genro, do filho, do marido da filha dela. Então, a Jéssica ficou com muita vergonha, em um determinado dia, ela conseguiu pegar mensagens que a Célia e o Bruno trocavam por meio de redes sociais. Na época, elas usavam, inclusive, e-mail para trocar mensagem, redes sociais como MSN. Na época que a Jéssica pegou essas conversas, foi mais ou menos cerca de seis ou sete meses antes dela ser assassinada pelo marido, Bruno Costa, com a ajuda de um conhecido dele, Bruno Albino, e a mãe, Célia, também, que foi cúmplice porque ela sabia de tudo, e, inclusive, ficou encarregada de retirar a filha do casal da cena do que aconteceria naquele dia. Então, a Jéssica, ela mandou um áudio em determinado dia muito emocionada, muito triste para o Bruno. Nesse áudio, ela falava que já não aguentava mais a situação que os dois estavam vivendo e já não aguentava mais conviver com tudo aquilo o Bruno dando em cima da mãe dela, a mãe dela correspondendo, que eles haviam ido a uma festa um dia antes, um dia antes da Jéssica mandar esse áudio para o Bruno, no caso, e que o Bruno não parava de observar o decote da mãe dela, da Célia. Mas a Jéssica, ela não expunha isso para todos por medo, porque ela não queria, talvez, passar a vergonha de ser conhecida na cidade como aquela mulher que perdeu o marido para a própria mãe. Realmente, é uma situação bastante vexatória. Inclusive, até mesmo o pai da Jéssica, depois que tudo foi revelado, e que a Célia e o Bruno, eles foram presos, o próprio pai da Jéssica disse que ele não tinha conhecimento de que a Jéssica sabia do caso dos dois e nem que eles tinham um caso. O irmão da Jéssica também, o Renan, que na época em que tudo aconteceu, ele tinha por volta dos seus 18 anos. Ele também disse que sabia, que inclusive chegou a surpreender os dois juntos, a pegar os dois juntos, Bruno e a Célia, na casa da Célia, um dia quando o Renan estava voltando do colégio, quando eles tinham seus 16 anos, ele teria flagrado o Bruno e a Célia, os dois, de certa maneira, se acariciando na cozinha da casa da Célia. Então, a partir daí, ele tomou conhecimento do que estava acontecendo, porém, a Célia sempre fez muita chantagem com ele. Na época, ele era menor de idade, é muito mais fácil se convencer um menor de idade, inexperiente, uma pessoa que é nova, é muito mais fácil se convencer a pessoa a ficar calada. E o Renan sempre relata que o Bruno e a Célia, eles falavam que se o Renan abrisse a boca, contasse para alguém o que estava acontecendo, que poderia acontecer o pior com o pai do Renan e o pai da Jéssica, que o Bruno e o pai do Renan, o senhor Hamilton, eles poderiam ali entrar, talvez, em luta corporal, se agredirem entre os dois, e que eles não saberiam se o senhor Hamilton iria resistir. Então, o Renan, por medo de que se causasse uma confusão muito pior, ele acabou fingindo que não via nada, tampando o sol com a peneira. Foi dito pelo Bruno, depois que ele foi detido, foi dito por ele que o Renan, muitas vezes, até facilitava para que ele e a Célia se encontrassem, isso não foi confirmado, deixo aqui bem claro, mas, segundo o Bruno, segundo a versão dele, o Renan sabia de tudo, sabia muitas vezes, até mesmo quando a Célia e o Bruno, eles estavam juntos, que era comum eles frequentarem, inclusive motéis daquela região, de Apucarana e Arapongas, que era onde a Célia residia, com o seu marido, o senhor Hamilton. E, então, o Renan nunca se opôs a nada, não demonstrava nenhum tipo de preocupação, segundo o Bruno. Agora eu vou relatar para vocês o que aconteceu no dia em que a Jéssica, ela foi assassinada com a ajuda da própria mãe, ela foi assassinada pelo seu esposo, Bruno Costa, com a ajuda de um conhecido dele, Bruno, que também é Bruno, o nome desse conhecido dele, que ajudou ali a organizar a cena do crime, para fingir que se tratava de um atrocínio, roubo seguido de morte. Cerca de um mês antes da Jéssica ser assassinada, Bruno relata que após ele estar voltando de um dos seus encontros com a Célia, a Célia, conversando com ele, falou que seria melhor eles eliminarem a Jéssica, porque a Jéssica era uma pedra no sapato dos dois. Então, Bruno, que na hora não entendeu muito bem o que ela quis dizer com isso, e ainda disse, como assim eliminar a Jéssica? O que seria eliminar a Jéssica? O que eles fariam para eliminar a Jéssica? É nesse momento que a Célia fala com todas as letras que ela quer a cabeça da Jéssica, pode-se dizer assim, que ela quer que o Bruno tire a Jéssica de circulação, tire a vida da Jéssica, que dê um jeito, mas que ela não quer mais a Jéssica entre os dois, e que ela, segundo o desses depoimentos do Bruno, ela planejava vender alguns terrenos, enfim, algumas propriedades que ela tinha ali naquela região, no Paraná, e fugir para outro estado e para outro local viver a vida com o Bruno, após tirar a vida da Jéssica. Porém, é claro que eles não queriam ficarem mal vistos na cidade, tanto que eles queriam fugir para um outro local para viver essa paixão que eles tinham um pelo outro. Então, eles decidiram forjar um latrocínio. Naquele mês, era no mês de maio de 2013, naquele dia, inclusive, haveria uma apresentação do Dia das Mães na escola onde a filha da Jéssica, ela estudava, e a Célia deveria estar presente. Então, a Célia, a Jéssica e a menina foram para essa apresentação, logo após teve um jantar, me parece que nesse jantar ficaram apenas a Célia e a Jéssica, mas eu não tenho certeza dessa informação. Então, após esse jantar, o Bruno foi levar a Célia em casa e a neta, porque o Bruno contou para a Jéssica que eles iriam ir ao Paraguai naquela madrugada, sair para buscar em mercadorias. Então, ele já iria deixar a filha na casa da Célia para que a filha não presenciasse o que iria acontecer, porém, a Jéssica não sabia o que iria acontecer, é claro. Era algo tramado entre ele e a Célia. Inclusive, naquele dia, a Célia contou para o Renan que a sobrinha viria a ficar na casa dela, porque o Bruno e a Jéssica iriam para o Paraguai, e o Renan demonstrou interesse de que iriam junto para o Paraguai com o Bruno, porque muitas vezes ele ia. Então, a Célia não poderia deixar que o Renan fosse para a casa da Jéssica naquele dia, porque o Renan talvez impediria o Bruno de tirar a vida da Jéssica. Então, para que o plano dos dois desse certo, o Renan não poderia estar na casa da Jéssica. Então, a Célia inventa que é melhor o Renan e o seu Hamilton irem jantar fora, porque ela não quer fazer comida quando chegasse em casa, enfim, se envolver com cozinha, já que ela já teria jantado com a Jéssica lá na cidade da Jéssica, lá próximo à casa da Jéssica. Então, o Renan e o senhor Hamilton, eles saem de casa próximo ao horário em que o Bruno chega em casa com a filha da Jéssica e com a sogra. Deixa elas na casa e então eles retornam para a Pucarana, a Jéssica e o Bruno. Então, eles vão descansar, eles passam, inclusive, em um local, comem também alguma coisa, sacam dinheiro do banco. Tudo isso foi... Depois a polícia foi atrás, conseguiram imagens, câmeras de segurança, enfim, que comprovam que eles andaram em outros locais na cidade antes de retornarem para a sua casa. Quando eles retornam para a casa, Jéssica resolve se deitar. Quando é por volta das duas horas da manhã, o Bruno, ele acorda a Jéssica. Ele diz que até esse momento ele ainda estava pensando, ele ainda estava relutante, se ele iria, de fato, tirar a vida da Jéssica ou se ele iria dar para trás, porque ele estava com muito medo, ele não estava tendo coragem para realmente tirar a vida da Jéssica, matar a própria mãe da filha que eles tiveram juntos. Porém, quando a Jéssica levanta, a Jéssica pergunta para o Bruno por que ele não havia dormido, se ele havia ficado conversando com alguma mulher, o que havia acontecido, que ele havia passado a madrugada em claro. Nesse momento, o Bruno também fica bravo e os dois começam ali uma discussão bastante acalorada, onde eles partem para a vias de fato, começam a se empurrar, enfim. Nesse momento, o Bruno pega uma faca e ele desfere cerca de 25 golpes de faca contra a Jéssica, a sua esposa, que cai no banheiro da residência onde eles moravam. Como o Bruno, ele queria forjar, ele queria que todos pensassem, se tratassem de um atrocínio, ele queria que as pessoas pensassem que o que tinha acontecido ali era um roubo seguido de morte, então ele chama um dos seus amigos, seus conhecidos, Bruno Albino, que inclusive, ele falou que ele iria tirar a vida da Jéssica algum tempo antes para o Bruno Albino e que o Bruno ficaria encarregado de retirar alguns pertences da casa, forjar ali uma cena de roubo, o Bruno ficaria, inclusive o Bruno Albino, no caso, ficaria responsável por retirar o carro da família da casa, forjando, fingindo que um ladrão teria roubado esse carro, enfim. E nesse dia que ele conversou, o Bruno Costa conversou com o Bruno Albino, o Bruno Albino perguntou a ele se ele teria alguma arma para atirar na Jéssica, nesse momento ele fala que não. E o Bruno Albino, então, se oferece para conseguir para ele essa arma, já que ele tinha uns conhecidos que eram meio ligados a essa função do tráfico, enfim, lidavam com coisas erradas. mas nesse momento o Bruno demonstra o interesse, o Bruno José da Costa demonstra o interesse por essa arma que o Bruno Albino poderia conseguir para ele, porém, dá errado, alguma coisa acontece e o Bruno Albino não consegue essa arma. E então, o Bruno Costa decide agir realmente com uma arma branca que é o que se chama, que foi uma faca que foi utilizada, uma faca que ele tinha em casa mesmo. Logo, horas depois, quando a polícia esteve no local, também no Instituto Médico Legal, de cara, eles já suspeitaram do envolvimento ou do Bruno ou de alguém muito próximo da Jéssica. Parecia ser um crime passional, ou seja, um crime que é motivado por uma questão amorosa ou de uma raiva extrema, porque 25 golpes de faca. Nenhum ladrão, nenhuma pessoa que estivesse tentando roubar aquela casa, provavelmente, a pessoa iria atingir a Jéssica uma ou duas vezes e sairia correndo. A pessoa não iria ficar ali, ó, minutos, horas, atingindo a Jéssica, golpeando ela. Realmente, o Bruno, ele fez isso motivado por muita raiva, por muito desgosto, não sei, realmente, ele disse que, na época, ele era muito apaixonado pela Célia e ele não pensava em mais nada. Só o que ele pensava era em viver essa paixão, esse amor que ele sentia pela sogra. Então, a polícia foi até o local, foi feita a perícia, realizada a perícia na casa, foi retirado o corpo da Jéssica e algumas horas depois o Bruno foi prestar depoimento na delegacia. Nesse momento, ele já fica preso, foi preso em flagrante. Logo depois, a polícia já consegue encontrar também o Bruno Albino, inclusive a polícia encontra o carro, encontra uma bolsa e a alça dessa bolsa estava na casa da Jéssica e do Bruno, então não teve como o Bruno negar que a bolsa era dele. Esse foi um dos fatos que levou ele a ficar preso. Cerca de 15 dias depois, a polícia, investigando o caso, indo atrás das provas, descobre que a motivação para tudo era o relacionamento que o Bruno mantinha com a Célia. Sua própria sogra que tinha 46 anos na época. Então, nesse momento, a Célia também é presa e os dois se encontram presos até o dia de hoje. Depois que tudo isso aconteceu, que a Jéssica infelizmente foi assassinada dessa maneira tão triste e brutal, até mesmo os familiares do Bruno, eles em depoimento, eles falam que achavam muito estranho o comportamento da Célia, que a Célia ela parecia estar o tempo todo competindo com a filha, a mãe do Bruno em uma entrevista que inclusive se vocês procurarem vocês acham essa entrevista existe, existe nas redes sociais, enfim. A mãe do Bruno ela diz em uma determinada entrevista que ela chegava às vezes na casa do casal porque ela era vizinha deles, ao meio dia a Jéssica estava indo trabalhar estavam na mesa sentados o Bruno a Célia e a filha do casal como se a Célia fosse a mãe a Célia era quem ficava a maior parte do tempo com a filha do casal ela usava essa desculpa para se aproximar do Bruno segundo elas investidas partiram inicialmente do Bruno mas segundo o Bruno não foram trocas de olhares e os dois se apaixonaram e se envolveram da mesma maneira até o pelo menos até a época que aconteceu o julgamento dos dois que foi em 2017 eles foram condenados inclusive até hoje eles estão no regime ainda no regime fechado pelo menos até a época do julgamento hoje em dia não tem como eu saber porque não existem entrevistas atuais em relação a esse caso as últimas entrevistas que tem a do ano de 2018 2017 que inclusive em 2017 foi quando aconteceu o julgamento que o Bruno e a Célia foram a Júlio Popular e pelo menos na época desse Júlio Popular o Hamilton que era o marido da Célia e na época eles ainda eram casados o Hamilton não se divorciou da Célia não tentou anular o casamento porque nesses casos eu acredito que é permitido até mesmo a anulação do casamento ele defende a Célia ele acredita no que a Célia fala ele acredita na verdade que a Célia foi uma vítima do Bruno e que o Bruno é o vilão de toda essa história e o Renan também acredita na inocência da mãe eles não acreditam nessa versão que é contada pela polícia de que a Célia inclusive teria sido a mentora de tudo isso eles não acreditam eles veem realmente a Célia como uma mulher digna honesta que cuidava muito bem da família eu vou deixar que vocês mesmos me digam aqui nos comentários se vocês acreditam que a Célia seja tão inocente ou se realmente ela tem culpa porque pelo menos eu não acredito que uma pessoa inocente bondosa de coração dessa maneira se preste a manter um relacionamento amoroso com o Gen durante 4 anos o Bruno ele inclusive diz isso numa entrevista se fosse forçado como é que ele conseguiria forçar a Célia durante 4 anos a se encontrar todas as semanas com ele pelo menos uma vez por semana o Bruno e a Célia eles saiam eles iam a motéis tem um motel que inclusive a polícia descobriu que eles iam lá que fica lá naquela região o nome é motel Troia então existem inúmeras provas que realmente ela queria manter esse relacionamento o próprio juiz e o promotor ficaram chocados em determinado momento eles até se revoltam com o Renan ouvindo o depoimento do Renan no dia do julgamento porque o Renan ele não se emociona ao falar da Jéssica ele parece não estar tão triste ele parece estar preocupado em inocentar a Célia ou em diminuir um pouco a pena dela então o próprio juízo promotor no dia eles ficaram chocados estarecidos com essa situação esse foi mais um vídeo muito obrigada a todos que assistem os vídeos até o final tchau tchau e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.